Eles estendem a mão ao próximo sem esperar nada em troca. São pessoas com um coração grande e acolhedor, que cuidam de outras pessoas aqui da grande Florianópolis. As ações são baseadas no amor através de práticas voluntárias, sem vínculo financeiro, político ou religioso. Hoje nós vamos falar sobre os voluntários do bem. O Rede de Inclusão já está no ar! Tudo começou com o Edson, há mais de 10 anos. Foi quando ele, a esposa e os filhos decidiram transformar o Natal de famílias carentes. Desde então, o Edson se veste de Papai Noel todo mês de dezembro. Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o Papai Noel passou a trabalhar o ano todo para ajudar quem mais precisava. Voluntários foram chegando para ajudar. E a família do Edson virou um grupo, os Voluntários do Bem. A gente montou um grupo hoje na faixa de 30 a 40 pessoas, do voluntariado hoje, que está para servir as pessoas. Em toda situação, aqui na Grande Florianópolis, São José, Pailhosa, Biguassu, a gente abrange toda essa área de vulnerabilidade da cidade. O nosso trabalho é de janeiro a janeiro. A gente não para, a gente diz que a gente tem 24 horas no ar. A gente está aqui, a gente está como morador de rua, a gente está em comunidade, está em periferia, está em asilo, está em hospitais. Então, o voluntariado, a gente fala, a gente transforma as vidas das pessoas. Diversas comunidades da Grande Florianópolis recebem o amor desses voluntários e precisam ter pique para fazer um pouco de tudo. O Adriano chegou faz um ano. Eu não queria só ajudar financeiramente. Eu acho que eu senti a necessidade de poder ajudar mesmo. A recompensa é um amor crescendo no coração, que faz muito bem. E a gente começa a dar valor a muita coisa que, às vezes, a gente não dá. Coisa simples que a gente tem em casa e as outras pessoas talvez não tenham. E a gente talvez não dê valor. E a gente vendo tudo isso que as pessoas enfrentam, eu acho que a gente começa a se conscientizar melhor. A Marli também abraçou a causa e é uma voluntária do bem. Ela também atua em outros projetos sociais e é uma ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Através das pessoas, dos colaboradores, que eu tenho muito a agradecer, eu consigo realizar o meu trabalho, que cada dia aumenta mais. Eu fico emocionada de poder estar colaborando, ajudando. E as pessoas me procurando. Às vezes, uma Marlinda é pouco, teria que ter mais. Muita gente atrás de mim para doar. Nessa pandemia, a doação triplicou. As pessoas a todo momento querem doar. E as pessoas não conseguem ir até as comunidades, daí eles me procuram. Pergunto ao Edson qual o retorno de tudo isso. Ele sorri e responde com o coração. Só paz, alegria, amor, esperança, isso que me faz reviver. Eu acho que o prazer de viver hoje, para mim, Edson falando, é isso. É ver um sorriso de uma família, é ver um sorriso de uma criança. Eu sou pai, eu sei disso. Quando meu filho pede algo, eu posso dar, eu dou graças a Deus. Mas muito pai hoje não consegue dar um alimento necessário, né? Então, a gente proporcionando isso para as famílias, eu acho que não tem dinheiro que se pague. Acho que é só amor e amor que pode mudar o mundo, né? E a Monique é uma das voluntárias. Ela já está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse projeto tão bonito. Oi, Monique. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela tua participação aqui com a gente, para a gente poder falar um pouco mais sobre os voluntários do bem, né? Monique, a gente acabou de ver ali na matéria que tudo começou lá com a família do Edson, o Edson, a esposa e os filhos, e que o projeto ganhou forma mesmo com a vinda de mais voluntários e se tornou o Voluntários do Bem aí na época da pandemia, né? Isso mesmo. O Edson, ele já fazia muito essa parte social com a família dele. E no início da pandemia, em março de 2020, foi que mais pessoas entraram no grupo, inclusive eu, e que a gente formou, de fato, o Grupo Voluntários do Bem. E quem são essas pessoas que chegaram para se juntar ao grupo? Então, foi algo bem por acaso. Vou falar da minha parte. Eu busquei, na época, alguma forma de poder estar ajudando quem estava passando fome, quem precisava, e encontrei eles um dia distribuindo marmita na Praça 15. E, desde então, não parei mais. E o grupo só foi tomando forma e mais gente entrando. Agora, você citou sobre essa questão da entrega das marmitas ali na Catedral. Conta um pouquinho para a gente, então, qual é a atuação de vocês, aonde que vocês estão hoje, que tipo de ações vocês desenvolvem? Então, no início da pandemia, o nosso intuito mesmo era levar alimentação a quem estava precisando. Então, começou com os moradores de rua, porque, de fato, a gente sabe que eles dependem da rua, do sinal, da venda de balinha, para conseguir um dinheiro. E, com todo mundo trancado em casa, não tinha como eles conseguirem captar recursos. Então, a gente começou na rua, dessa forma, distribuindo as marmitas. E, depois, a gente percebeu que, nas comunidades, as pessoas também estavam passando fome. Muita gente desempregada, muita gente sem ter aonde trabalhar. Então, a gente também começou a distribuir cesta básica, levando alimentação. E o grupo foi tomando forma. E, hoje, além dessas duas vertentes, digamos assim, a gente também atua em outros locais. A gente faz o café da manhã, toda quarta-feira, na Praça 15, que é em torno de, acho que umas 100 pessoas que vão lá tomar café da manhã com a gente. Tem também, continua, a janta. Quarta-feira, que é com mais grupos, estão com mais grupos, né, as jantas. Junto com a Rede e com a Rua, eles que fazem um calendário para ver qual grupo vai fornecer a janta. Então, todo dia à noite, temos janta. Nós também estamos junto com o Hospital Infantil, Joana de Gusmão, né? A gente, além do apoio pedagógico, que a gente leva alguns livros e tudo mais, a gente vai e leva personagens, leva brinquedos, leva muita diversão para a criançada. E isso dá, assim, toda a diferença no tratamento. A gente também tem o Mães de Mãos Dadas, que é, assim, o grupo acha que quando alguém vai ganhar um bebê, né, tá ao ponto, assim, de receber uma vida, o mínimo de dignidade essa criança tem que vir ao mundo, que é com uma banheira, um tip-top, um kit de higiene. E muitas mamães, infelizmente, não têm dinheiro para estar comprando isso. Então, a gente capta também recursos para estar oferecendo esse kit para as mamães. A gente também vai nas comunidades, levando as cestas básicas, como eu falei, mas também algumas datas comemorativas, como Páscoa, Natal, Dia das Crianças, a gente também leva diversão, leva cama elástica, leva o Papai Noel, leva brinquedo, leva amor, leva carinho. Então, são mais ou menos essa área de atuação. E como que vocês escolhem essas comunidades, essas mães do projeto também que você falou? É feito um pré-cadastro? Ou tem esse contato com alguém da comunidade? A gente tem bastante contato com algumas comunidades. Então, as comunidades, muitas vezes, que vêm até a gente, não é a gente que, no primeiro momento, vai até eles. E das mamães, a gente tem um pré-cadastro. Ou a gente recebe alguma mensagem na rede social, ou é alguém da comunidade que vem entrar em contato com a gente. Então, é feito dessa forma. E a atuação de vocês é aqui na Grande Florianópolis, né? Florianópolis, São José, chega até e até Biguassu. Isso, correto. É mais forte aqui porque os voluntários, eles são daqui. Então, como a gente precisa do trabalho presencial, querendo ou não, na entrega de cesta básica, nas ações, precisa ser aqui na Grande Florianópolis. Monique, a gente também sabe que vocês apoiam outros grupos, né? Até você comentou ali na questão do jantar na Praça 15. A gente vê que tem outros grupos que fazem movimentos ali. E como que é esse ajudar outros grupos? Até no dia que a gente foi na visita do Papai Noel, lá em dezembro, que a gente acompanhou o trabalho de vocês, a gente viu que ali também tinha outros grupos apoiando aquela ação do Voluntários do Bem naquele dia. Existe essa rede de apoio entre os voluntários também? Com certeza, porque o intuito é ajudar. Então, o que acontece? Às vezes, na distribuição de marmita, acontece de não ter o número X de voluntários para estarem distribuindo. Então, o outro grupo vai e apoia. Às vezes, a gente consegue arrecadar cesta básica e já cumpriu a nossa meta. A gente também distribui para os outros grupos, porque a cidade é grande, a gente sabe que muita gente precisa e cada grupo sabe a necessidade de algum lugar. Então, a gente também vai se apoiando entre a gente. E vocês são uma instituição, um grupo, enfim, que não tem fins lucrativos nenhum, né? Isso, correto. A gente não está vinculada a nenhum partido político, a nenhuma igreja. Então, o que move a gente mesmo é o amor. E isso a gente tem de sobra. E é algo muito gostoso, porque é algo de coração. Então, a gente se doa, doa o tempo, doa o digueiro, doa tudo. E a gente recebe muito em troca também. É uma troca maravilhosa. A gente já recebeu muitas instituições, pessoas que vieram falar aqui sobre projetos voluntários. E o que eu percebi aquele dia que a gente foi lá na ação de vocês, e até conversando agora contigo, é isso. Vocês não têm uma linha só. Vocês acolhem quem está precisando, né? Ajuda outros grupos. Às vezes está fazendo um movimento com crianças, daqui a pouco já está lá ajudando as mães. Então, tem esse olhar mesmo para todo mundo que precisa. É, eu acho que o intuito é esse, porque a dor do outro não é menor do que a dor, talvez, do... Enfim, é mais ou menos isso. Porque não é porque uma criança está doente que talvez um adulto também não precisa. E assim a gente vai fazendo tudo que está ao nosso alcance para deixar aí um mundo um pouco melhor para as próximas gerações. E como que as pessoas podem ajudar os voluntários do bem? Então, a gente aceita receber dinheiro, mas também recebemos bastante doação de alimentos, de roupas, outros tipos de insumo. Então, a gente aceita receber... Tudo que vem a gente tem um destino. Até tem um grupo da Dona Baby que ajuda muito a gente, que são mulheres que se reuniram para costurar. E elas costuram bonecas super lindas. E tu compra a boneca por duas cestas básicas. Então, é uma troca que faz, que também beneficia o grupo. E vocês também estão cadastrando novos voluntários para ajudar mesmo nessa mão na massa aí com o grupo? Com certeza. A gente sempre precisa. E assim, o único pré-requisito é que tenha muito amor. Então, qualquer pessoa pode participar, de qualquer idade, desde que esteja transbordando amor e com o intuito mesmo de ajudar o próximo, é tudo bem-vindo. Agora a pandemia já passou, aquele susto inicial lá da pandemia, que foi quando o projeto iniciou. Vocês não vão encerrar por aqui não, né? De jeito nenhum. O mais engraçado é que o grupo cada vez toma mais forma e mais força. E de fato, quando a coisa é feita com amor, com carinho, com determinação, acontece. Então, a gente hoje tem essas finalidades e que cada vez está crescendo mais e fica mais gostoso e dá para ajudar cada vez mais gente. Monique, deixa para a gente, então, uma mensagem final, assim. O que cabe dentro desse coração aí dos voluntários? Quem são esses voluntários? Ah, e o que cabe é muito amor, muito carinho e a gente, às vezes, acha que só está levando um alimento, só está levando um brinquedo, mas, na verdade, é muito mais do que isso. Na verdade, o voluntariado é levar o amor, levar o carinho, o acolhimento. E a gente percebe que as pessoas, elas precisam disso, é esse olhar atento, é ser vista e delas saberem, assim, que tem alguém que olha por elas, tem alguém que está por elas. E o grupo é isso. O grupo é esse amor, esse carinho e todo mundo muito unido. É esse que é o voluntário do bem. E acabou virando uma grande família, né? Isso. É a segunda família da minha vida, com certeza. Que bonito isso. Parabéns, Monique. A gente deseja aí que o Voluntários do Bem cada vez fique maior, que mais pessoas se juntem a vocês aí para fazer o bem. E muito obrigada pela oportunidade da gente expor o grupo aqui e ter mais visibilidade. Com certeza é uma grande oportunidade. Isso deixa a gente muito feliz. E a gente vai deixar aqui o contato do Voluntários do Bem, caso você sinta aí esse chamado, possa ajudar, seja de forma, colocando a mão na massa, mesmo como voluntário, ou fazendo uma doação espontânea em dinheiro, em roupa, em alimentos. Entre em contato com eles, que são todos bem-vindos a essa família do bem. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto